Hoje a gente vai preparar o lanche que a gente mais gosta. Qual lanche você mais gosta, Aria? Açaí e tapioca. E você, Aria? Açaí e tapioca. Ah, então vamos mostrar como é que faz? Tá preparada, filha? Então como é que a gente vai fazer? A gente corta o açaí. O açaí que a gente compra vem nessa polpa. A gente corta ele. Ele já vai direto aqui. Deixa eu cortar. Deixa, filha, claro. Deixa eu cortar também. Eu quero cortar. Cortar a mamãe, né? Porque é perigoso essa faca. E aí, ó. Isso aqui é um detalhe que às vezes eu corto assim no meio. Ó. Pra poder botar aqui e bater mais fácil. Vai, filhota. Ó. Ele já cai cortadinho. Bom, bom. Aí. Agora, o que a gente faz? Isso aqui é a dieta da família Gracie. Lá em casa, né? Desde que eu sou pequenininha, a gente usava o mel ou a tâmara pra adoçar o açaí. Porque normalmente o que acontece? Quando a gente vai adoçar, as pessoas usam o xarope de Guaraná. E ele não é saudável. Então a gente procura usar o mel. Olha que delícia. Gostou? Hum? Vamos botar ele no liquidificador, vai? Pode, filha. Assim, ó. Então dessa vez a gente tá usando o mel e às vezes eu uso a tâmara também. E aí, ó. É que tá. É que tá. Eu também bato com água de coco, né? Eu pego o coco na hora mesmo e abro. Ou com leite de... Deixa eu botar. O que que é esse leite? Fala pra eles. De... Inhame. Inhame. Inhame! Inhame! Deixa eu botar também! Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu puxar aqui. Vamos lá? Deixa eu puxar aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Fecha. Você vai ficar me imitando, é? 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 Vai, mano. Essa aí. Delícia. Quero aqui. Ó. Caramba! Que maneiro! Mãe, me peça a colher. Me peça a colher, mãe. Peça. Eu vou comer isso. Hum! Ih, tá com o bigode. Tá com o bigode. Ó. A tapioca, o que que eu gosto de fazer? Eu não coloco ela na frigideira com o fogo ligado. Então eu pego a minha peneirinha. E eu vou passando aqui, ó. Pra ela ficar de uma maneira bem uniforme. Que ela fica mais fininha e crocante. Conforme o fogo ligado, eu espero sair a borda da tapioca. Quando a borda sai, aí é a hora de virar. Vamos ver se a borda tá saindo, filho? Sim. Já está saindo. Ó. Quando o cantinho sai, ó. Só a gente virar a tapioca. Um. Virei. Ficou. Ainda tá morto. Agora a gente espera o outro lado. Vamos botar o queijinho vegano. Você já tá comendo, é? Você não espera a tapioca, não, é? Calma aí, Chiara. Não é aqui ainda não. Vamos esperar acabar. Vai comendo esse. Vai. Esse queijo vegano, ele é feito de amêndoa. E é o queijo que a gente usa aqui em casa. Delícia! Delícia! Que gostoso. Que gostoso. Pioca pronta. Coloca no nosso pratinho. Vamos colocar o queijo vegano na tapioca, filha? Você pegou esse inteiro, menina. Chega pro lado. Vamos botar aqui na tapioca, filha. Vamos comer na tapioca, que fica mais gostoso, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Delícia! Delícia! Não. E aí, agora se você quiser, pode voltar pra frigideira com ela. Virar. Ou... A gente usa aqui, né? Eu quero isso. Quer? Opa! Lanchinho pronto. Tapioca, queijo vegano. Açaí batido com mel. E leite de inhame. Tudo muito saudável. Uma delícia. Gostaram, filha? Sim. Ah, era aprovado? Tira esse queijo da boca, menina. Que era aprovado? Sim. Então dá. Quero mais o queijo vegano. Quer mais? Little chen Avenida... Quem novas é de novas não é?